Os trabalhos ocorreram na avenida Ana Jansen. A Blitz, de caráter educativa, teve o objetivo de demonstrar os riscos para quem não dirige com segurança. Depois de abordados, os condutores se submeteram a testes do bafômetro. Para evitar acidentes com pessoas que não tem nada a ver com o uso do álcool da outra pessoa. A situação, que ainda é preocupante, já foi bem pior no passado. No primeiro semestre de 2014, 462 mortes no trânsito ocorreram no Maranhão. No mesmo período, em 2017, 298 mortes foram contabilizadas. Uma queda nas estatísticas de 35%. É mais do que sabido por todos que álcool e direção não combinam. Uma decisão errada de uma pessoa pode colocar não só a vida dela em perigo, mas de uma pessoa inocente que não teve culpa nenhuma e quer pegar naquele momento. A cada ano, menos acidentes de trânsito estão sendo registrados e mais vidas estão sendo preservadas. Além desse trabalho de educação e da maior quantidade de fiscalizações, esses resultados positivos também são reflexos de que hoje o motorista está bem mais consciente. O nosso trabalho, o principal foco dele é a preservação de vidas. E isso, o nosso cidadão maranhense e também aquele que nos visita a nossa cidade, ele também tem aprendido sobre isso e nos ajudado e colaborado. Durante a Blitz, esta caminhonete que se envolveu em um grave acidente de trânsito foi exposta para, de fato, impressionar os motoristas. A campanha Maio Amarelo, que consiste em combater as ocorrências e tornar o trânsito em todo o país mais seguro, segue com atividades durante todo esse mês. A campanha tem um título bem sugestivo, nós somos o trânsito, porque, na realidade, ninguém escapa com relação a isso. Todos os seres humanos que trafegam nas vias estão atrelados ao trânsito e esse mês é dedicado exclusivamente para essa educação e essa prevenção.